Eu disse que você ia chorar lágrimas de sangue. Alô? Joseline, preciso ver você o quanto antes. O que houve, Frederico? É um assunto muito importante que temos que resolver o mais rápido possível. Por favor, não se recuse a me ver. Por que me trouxe a esse lugar? Entre comigo, eu vou te explicar tudo. Anda, vamos, Joseline. Frederico ficou de trazer a Joseline hoje mesmo para interná-la. Pode entrar. Pode entrar, Joseline. Por que me trouxe a esse lugar? O que você pretende, Frederico? Joseline, tudo o que eu faço é para o seu bem. Eu expliquei ao Frederico a necessidade de você ser internada para receber tratamento. Tratamento? Você é um traidor. Eu não vou ficar neste lugar. Não, Joseline, você tem que entender. Eu estou fazendo isso porque estou muito preocupado com você. Por isso eu trouxe você, apenas por isso. Você é um traidor, maldito traidor. Não, Joseline. Eu não quero nunca mais ver você na minha vida. Entendeu? Eu renego o dia em que te conheci. Renego o carinho que eu tive por você. Me solta. Não, Joseline. Me solta, seu maldito. Maldito traidor, Frederico. Me solta. Me deixem passar. Me deixem passar. Por favor, Joseline. Não torne as coisas mais difíceis. Me soltei. Te renego. Maldito traidor, Frederico. Por quê? Maldito. Não. Não. Volte. Me perdoe, filha. Mas é melhor assim. Me perdoe. Me perdoe. Obrigado.